Não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? No final das contas, Cartão Louco e Gabi parece que já definiram o voto deles, que vai ser em Breno e Matheus mesmo, e ao mesmo tempo, bom explanar a situação no Ao Vivo, que é hoje, no caso, né? É hoje, ele falou amanhã, mas esse vídeo é de ontem, então é hoje. Hoje, a informação da DR promete, meus amigos, promete daquele jeito que a gente gosta, porque assim, vai rolar uma troca, assim, e é impressionante, né, cara? Como que pode? Eu não espero. Breno e Matheus vai estar em mais uma grande treta, porque hoje tem uma grande treta na formação da DR, porque vocês veem aí que Gabi e Cartão Louco vai para cima de Breno e Matheus, né? O Cartão Louco fala, não, meu voto é declarado, não sei o que e tal, e vai jogar aquilo que aconteceu na sala de apostas ao vivo hoje na formação da DR. Então, Breno e Matheus com certeza vai para a DR e para os votos, Michele e o Bruno, que são o casal power, vão ter o poder, mas acho que não vão interferir em nada, né? Porque é aquela coisa, eles vão pegar dois poderzinhos ali, né? E vão ter que acabar escolhendo um dos dois. Ou escolher o mais fraquinho, né? Assim como o casal é dentro do jogo, que são fracos dentro do jogo, vão acabar escolhendo o poder mais fraco para não se comprometer com ninguém, né? E acho que para eles a formação dessa DR também está ótima, porque eles fazem parte do grupão, né? Então, Albert e Adriana, Baronesa e Rogério, Breno e Matheus estão no da DR, está tranquilo para eles, está mais do que ótimo, não é não? Tem um do grupão deles e aí eles não vão se comprometer com ninguém, está tranquilo. Então, assim, infelizmente, ou felizmente para alguns, vai ter a DR dos três casais aí, tá bom? Enfim, bora continuar acompanhando, deixa aquele like e até a próxima.